Com o aumento do número de casos em que pessoas avistaram OVNIs pelo mundo, inclusive no Brasil, estamos cada vez mais nos perguntando se realmente vivemos isolados no universo ou o contato com seres extraterrestres já é uma realidade. Os registros não são poucos, existem relatos oficiais de governos do mundo inteiro, e até mesmo um código de conduta da Força Aérea Brasileira em caso de contato com OVNIs. Meu nome é Matheus Costa, e hoje vamos conhecer os casos mais assustadores sobre OVNIs que ninguém pode explicar. OVNIs são motivo de apreensão e alvo de muitas teorias de conspiração. Ninguém menos que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill e o ex-presidente americano, Dwight Eisenhower, decidiram ocultar do público o registro de um OVNI, feito pela tripulação de um avião da Real Força Aérea Britânica. Um cientista cujo avô era um dos seguranças de Churchill disse que ele e o presidente dos Estados Unidos decidiram ocultar do público uma extraordinária imagem de OVNIs, feita pela tripulação de um avião da Royal Air Force que retornava de um bombardeio. Churchill foi mais além e determinou que todos os registros de objetos não identificados feitos pela Força Aérea fossem escondidos do público por 50 anos. O motivo? O primeiro-ministro que salvou o Reino Unido da Alemanha nazista temia que a população entrasse em pânico e que os relatos transtornassem os ideais religiosos do povo. Bom, em 2010 esses documentos foram revelados e não causaram nenhuma reação extrema no povo ou acabaram com alguma religião. Em 2007, o Grupo de Estudos e Informações de Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados de Geipan, na França, foi o primeiro órgão governamental a liberar arquivos oficiais sobre relatos de OVNIs. Um desses casos ocorreu em 29 de agosto de 1967. Próximo a Cossack, um menino de 13 anos e sua irmã de 9 tomavam conta de vacas da família. O menino afirma ter percebido a cerca de 80 metros a presença de quatro seres negros, com cerca de 1,2 metros de altura, que ele achou serem crianças. Segundo o relato, o menino notou, então, que próximo às crianças estava uma esfera e pouco depois os seres flutuavam em direção ao objeto. O OVNI, conforme o relato, sobe em espiral crescente e desaparece, fazendo um barulho estridente. Um odor forte de enxofre fica no local por horas. As crianças entram chorando na fazenda da família, e o pai chama a polícia, que nota o cheiro de enxofre e marcas na grama. Onze anos depois, o Geipan investiga o local e nota que os relatos não mudaram, a descrição do barulho feita pelos irmãos bate com o depoimento de outra pessoa, mais afastada do local, os dois e a terceira testemunha também identificaram com clareza o cheiro de enxofre. O Geipan não chega a uma conclusão sobre o caso. Mas, segundo o relatório, é impossível negar o comportamento inteligente e tendido a apresentar uma tecnologia que nos é totalmente desconhecida. Em 8 de janeiro de 1981, um agricultor trabalhava em sua propriedade rural quando ouviu um forte barulho. Um objeto cinza escuro circular com cerca de 2,5 metros de largura por 1,7 metros de altura teria caído a cerca de 50 metros do homem. Cerca de 40 segundos depois, o ovni subiu verticalmente em altíssima velocidade. No local onde o objeto tocou o chão, sobraram marcas no solo. No dia seguinte, a polícia ouviu o homem, fez fotos das marcas no solo e recolheu amostras. Quatro laboratórios vinculados ao Geipan, o mesmo órgão francês que liberou os documentos de ovnis, analisaram as amostras com técnicas distintas. Os resultados tiveram pontos de vista diferentes, mas a síntese comprovou a existência de resquícios de ferro, óxido de ferro, fósforo e zinco, e que o local deve ter sofrido um aquecimento de 600 graus Celsius. Novamente, o Geipan não chegou a uma conclusão sobre o que ocorreu na fazenda francesa, mas a hipótese mais forte foi que um campo elétrico intenso foi criado no local. Não há dúvidas de que um fenômeno de grande amplitude aconteceu naquele dia, diz o relatório oficial. Um grupo de seis oficiais da Força Aérea Americana afirmou em 2010 que os Estados Unidos e o Reino Unido mantinham um arquivo X que comprova a presença de extraterrestres no nosso planeta. O grupo de oficiais da reserva afirma ter testemunhos de 120 militares sobre a presença de ETs na Terra e, em um dos relatos mais espetaculares, dizem que ovnis foram responsáveis por desarmar bombas atômicas. Robert Salas, um dos militares do grupo, diz que presenciou em 1967 na base de Maltron, no estado americano de Montana, a visita de um ovni. O objeto, a firma oficial da reserva, apenas pairou sobre o local. Após isso, os militares descobriram que dez mísseis nucleares Minotema estavam desarmados. Os ataques pacifistas dos ovnis teriam continuado nos anos 70 e 80, de acordo com o grupo, que ainda divulgou diversos outros relatos. Em um deles, o ex-oficial Charles Out diz ter visto na base britânica de Suffolk, em dezembro de 1980, um objeto metálico parecido com um olho. Segundo Out, ele e outros dois militares estavam em uma floresta onde teria aparecido um ovni poucas semanas antes. Segundo o ex-oficial, eles tinham um gravador e uma câmera para registrar todo o ocorrido. Relatos de objetos voadores não identificados costumam ser isolados. Uma pessoa que estava longe da cidade, crianças no campo e por aí vai. Mas na China, em 9 de julho de 2010, um desses ovnis não passou despercebido. Além de assustar muitos moradores da cidade de Hangzhou, o objeto foi responsável por fechar o aeroporto local. Nenhuma versão oficial foi apresentada, e a origem do ovni de aeroporto continua um mistério, mesmo após passar por redes de TV e jornais de todo o planeta. O chefe de tráfego aéreo da região disse apenas que o caso estava sendo investigado. O site China Daily disse que o governo não deu informações sobre o caso porque havia uma conexão militar. Um oficial do aeroporto que não quis se identificar informou somente que eles receberam ordens para fechar o aeroporto até que o céu estivesse livre. O Brasil pode não ter documentos oficiais sobre esses objetos, mas a Força Aérea Brasileira decidiu regulamentar a forma como os militares devem proceder, caso vejam ou recebam a notícia de alguém que tenha visto um ovni. Segundo o texto, publicado no Diário Oficial em setembro de 2010, a primeira ação de um piloto, por exemplo, que ver um ovni ou receber o relato de um, deve ser registrá-lo nos livros do Comando da Aeronáutica. O comando, após receber o relato, deverá então elaborar um documento oficial para ser enviado ao Arquivo Nacional. Apesar da falta de documentos oficiais, um dos casos mais famosos de ovnis é a chamada Operação Prato. Entre 1977 e 1978, militares investigaram a suposta presença de objetos voadores vistos por moradores da cidade de Colares, no Pará. A presença de ovnis no local nunca foi comprovada pela FAB. Depois da França liberar seus arquivos sobre ovnis, ficou cada vez mais comum os governos divulgarem esse tipo de documento. Pois em 2011, o Reino Unido divulgou nada menos que 9 mil páginas sobre relatos de objetos voadores. Os registros são variados. Entre eles, está um testemunho feito em D2001 de um controlador de voo aposentado que, em 1956, mandou jatos interceptarem um objeto que aparecia no radar. Os pilotos afirmaram que chegaram bem perto do ovni, antes dele partir a uma velocidade incrível. Em outros casos curiosos, pessoas relataram um ovni no Festival de Música de Glastonbury. Em outros documentos, um oficial do Serviço Secreto diz que milhares de relatos recebidos durante a Segunda Guerra foram ignorados, já que o governo não queria estudar ou gastar dinheiro com o assunto, e que as pessoas não acreditariam nisso se soubessem. Em outro arquivo, um comandante militar afirma que as pessoas ficariam decepcionadas se soubessem que as investigações sobre ovnis não prosseguiam, devido à falta de fundos e outras prioridades. Parece que a França é um local que concentra grandes aparições de ovnis. Moradores do sul dos Pirineus gravaram vídeos e fotografaram um fenômeno luminoso que foi seguido de um forte ruído e atravessou o céu da região. Os relatos pararam na internet ou foram dirigidos ao Centro Nacional de Estudos Espaciais. O GEIPA novamente foi chamado e conduziu a investigação do caso. Na época, o grupo afirmou à agência AFP, que estava recolhendo o testemunho de pessoas vindas de uma zona geográfica muito ampla do sul dos Pirineus e além dela. Começamos a reconstituir as trajetórias, mas ainda não podemos explicar o fenômeno, anunciou o órgão ligado ao governo francês. Segundo a agência, o GEIPA acredita que os moradores avistaram um meteorito. Para um jornal local, um agente de segurança do aeroporto de Bleniac, perto de Toulouse, afirmou ter percebido, por cerca de três segundos, no céu muito sombrio um grande objeto verde com uma luz forte atrás. Cerca de 30 segundos mais tarde, houve uma forte detonação, como se alguma coisa tivesse caído ao solo. Já nos Estados Unidos, moradores do sul da Califórnia afirmaram ter visto um objeto brilhante cruzar os céus da região. Poucos dias depois, apenas a partir das imagens e relatos, especialistas da NASA, a Agência Espacial Americana, afirmaram que o OVNI que assustou os moradores era apenas um meteoro, e eles já sabiam do que ele era feito. Nós estamos praticamente certos de que a luz foi causada por um meteoro, provavelmente do tamanho de uma bola de beisebol ou de basquete, que queimou na atmosfera terrestre. Ele parecia ser muito maior por causa da atmosfera aquecida e brilhante no seu caminho, diz Don Yolmans, diretor do Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA. A partir dos relatos de brilhos azuis, verdes e laranjas, a agência diz que é possível saber muitas informações sobre a rocha espacial. As duas primeiras cores indicam, por exemplo, a presença de níquel ou magnésio, enquanto o laranja indica que ele estava viajando relativamente lento para um meteoro, mas, ainda assim, a alguns quilômetros por segundo. Conforme Yolmans, esse fenômeno é muito comum no planeta, só que na maior parte da Terra não há ninguém para vê-lo. Gravar vídeos e fotografar ovnis, sendo uma boa parte forjada, se tornou até comum. Muitos são os vídeos na internet e existem várias fotos clássicas sobre o tema. Agora, uma TV registrar um ovni ao vivo, e por acaso, já é outra história. O caso ocorreu no Reino Unido. O programa Breakfast News do canal regional Luke North, parte da rede britânica BBC, ocorria normalmente em uma manhã de agosto de 2009. Estava tudo normal até o momento em que uma luz branca cruzou a imagem que passava atrás do apresentador. A imagem era gerada por uma webcam enquanto o jornalista Colin Briggs lia as manchetes do dia. Uma linha prateada cruzou rapidamente a paisagem mostrada. Curiosamente, a imagem que durou apenas um instante não gerou tanta repercussão quanto a maioria dos casos, mas pelo menos deu à TV um motivo para pedir a participação do espectador dar a sua opinião sobre o que seria o ovni. As aparições de ovnis já estão se tornando cada vez mais frequentes, e com o aumento da tecnologia, ficou muito mais fácil registrar esses acontecimentos com um celular na palma da mão. Eu quero saber se você já teve alguma experiência com ovnis e se até mesmo acredita que seres extraterrestres existem, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você chegou até aqui, peço para que deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Mas espera aí, antes de sair, que tal conhecer as cidades perdidas mais incríveis do mundo? Clique no vídeo ao lado para continuar assistindo.